Nós estamos aqui no bairro Módulo 5, na Avenida Cuiabá, aqui ao lado da Maria Helena. E nós temos um convite importante para você que acompanha a TV Cidade Verde e também as nossas plataformas digitais, o YouTube, Facebook e Instagram. Está acontecendo, gente, uma rifa beneficente. Aliás, essa rifa tem um objetivo importante. Isso, é para eu poder estar levando o Vinícius para Cuiabá, para estar fazendo uma cirurgia de um cisto xereoglose que ele tem na garganta. Aí vai estar concorrendo a duas novilhas, um kit de prata e um kit da Natura. Para aquelas pessoas que queiram adquirir, como que elas fazem? Pode estar mandando mensagem no meu WhatsApp, que é no número 99627-7499. Você que está nos assistindo e queira participar, é muito fácil. Basta você entrar em contato nesse telefone que está aqui no rodapé da TV Cidade Verde, torcer, contribuir com essa rifa beneficente que está acontecendo aqui na cidade de Juína. Todo mundo está convidado a participar. Fica os microfones para os seus agradecimentos. Muito obrigada pelo apoio e quem puder estar ajudando, a gente agradece. O sorteio dessa rifa beneficente, será que dia, Marília? No dia 25 de abril. Dia 25 de abril, portanto, no programa Juína Urgente, acontece o sorteio dessa rifa beneficente. Adquira, participe, apenas 20 reais, você concorre a duas novilhas e outros prêmios especiais.